Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha nas pessoas que estão aqui. Olá Gilza, bem-vinda, boa noite. Oi Tati Oliveira, bem-vinda, boa noite, Rafaela, Kelly, sejam todos bem-vindos. Estão me vendo e me ouvindo? Coloca nos comentários, por favor. Boa noite, oi Marilene, boa noite, bem-vinda, Stephanie, bem-vinda, é um prazer estar falando com vocês, já vi que tem algumas perguntas aqui, nós vamos respondendo, tá certo? Maria Helena, boa noite, sejam bem-vindos. Stephanie, muito bom. Oi Mi, boa noite, Mi Silva também tá aqui. Que bom, hoje nós vamos falar sobre, deixa eu pegar o tema certinho do nosso encontro hoje, que é como vencer a ansiedade, tá certo? Nós vamos falar sobre o nosso grupo, o que que tá sendo postado lá, vamos fazer um fechamento dessa semana, como que foi, por que aqueles conteúdos, o que que isso vai impactar e realmente superar a ansiedade. Então é sobre isso hoje, tá bom? E lógico, as perguntas de vocês, é um prazer estar aqui falando com vocês. Oi Giane, bem-vinda, Josiane Silva, bem-vinda, boa noite. Que bom, obrigada pelo feedback, vocês estão me vendo, me ouvindo, tá ótimo então. A Rosilene colocou assim, esse grupo é a melhor coisa que me aconteceu, obrigada, eu fico muito feliz. Por isso que ele é fechado, justamente pra focar na melhora, pra focar que vocês estão, precisam fazer, a intenção do dia ajuda demais. Por quê? Pessoas ansiosas, elas acabam se perdendo por conta até da questão do modo automático, né? É um treinamento, só que é um treinamento que, às vezes, por ser simples, a gente não dá muito valor. Que é o quê? O que que eu tenho que fazer pra reduzir a ansiedade? Eu preciso treinar o meu dia, eu preciso treinar meu cérebro pra conseguir fazer isso. Como? Adquirindo bons hábitos. E esses hábitos é o que a gente faz quando entrega um conteúdo, justamente pra pessoa conseguir fazer isso. Lembrando que ele é gratuito, né? Então, é uma ótima pedida pra quem quer efetivamente reduzir a ansiedade, tá certo? Porque eu percebo que tem muitas pessoas que falam muito sobre a crise de ansiedade. E a gente tem que falar mais, é importante falar do que sente, até pra tirar as dúvidas, ter mais tranquilidade de como lidar e como seguir pra reduzir essas crises. Mas é importante a gente focar também na solução. E a proposta do grupo é justamente essa, a solução, tá certo? Que bom que vocês estão gostando e eu fico muito feliz com isso. Deixa eu dar mais uma olhadinha nos comentários. Eu vi que tinha uma pergunta aqui, deixa eu voltar pra dar uma olhada na pergunta. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. A Tati colocou assim, Doutor, é possível ficar com crise de ansiedade o dia todo? Crise de ansiedade, aquele pico muito intenso, não. Que seria uma, agora, ansiedade elevada, que é o quê? Muita ansiedade o dia inteiro. Aí seria TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Esse sim, que é o quê? O dia todo a pessoa tá preocupada, o dia todo a pessoa tá ansiosa, inquieta, parece que sempre tem que estar se movimentando. Então esses prejuízos que a gente vê, pode acontecer sim. Tem gente que fica dias, meses, semanas. Essa é a diferença, por exemplo, de uma crise. Uma crise, ela é pontual, ela chega ao extremo que tem pessoas que vão até pra emergência. Por quê? Porque realmente ela não tá suportando aquela sensação, aquele sintoma que tá muito intenso. E isso gera mais medo ainda, ela já tá com medo, mas aumenta ainda porque é de uma vez. Aí seria o ataque de pânico, que muitas pessoas sentem. Que é acreditar que aqueles sintomas, eles são tão verdadeiros que realmente eu tô perdendo o controle do meu corpo e eu tô com medo do que vai acontecer. Parece que vai acontecer uma coisa muito ruim, ou eu vou morrer, ou vai acontecer alguma coisa. Então é como a pessoa interpreta isso. Só que geralmente os sintomas, é um pico de sintoma. Ele dura meia hora, quarenta minutos. Tem gente que dura menos. Vai de cada caso, né? De como você interpreta essa situação. Mas tem diferença. Ansiedade generalizada, normalmente a pessoa fica com mais tempo na ansiedade. Tipo, muito, muito, muito ansiosa o dia inteiro. Ah, Giane. Deixa eu dar mais uma olhadinha. A Marilene colocou assim. Eu fui numa festa junina, me diverti bastante. Até esqueci que tenho ansiedade. Nossa, que legal. Olha só. Bom demais, Marilene. Parabéns. É isso mesmo. É isso que nós temos que buscar. Micro avanços. Esses micro avanços fazem o quê? Eu reforçar em mim mesma que eu sou capaz. Então, olha que bacana. Quando a gente começa a fazer as coisas, a ter esses ensaios, e é devagarzinho, por isso que eu sempre falo, vamos começar devagarzinho pra pessoa ter essa confiança. É assim que se reduz a ansiedade, tá certo? É devagarzinho que a gente vai aprendendo a lidar com a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, que é o que a gente vai falar hoje, ansiedade eu não tenho como tirar das pessoas. Por quê? Porque é nosso, é do ser humano. Então, ansiedade, ó. Pra vencer a ansiedade, é preciso o quê, primeiro? É preciso mudar algumas posturas. Que postura seria essa? A primeira postura que eu tenho que aprender a fazer diferente é o quê? A minha visão com relação à minha vida. Como que tá sendo a minha vida? Vocês já pararam pra analisar isso? A pensar como tá sendo a vida de vocês? O rumo que tá indo? A ansiedade, às vezes, tá limitando muito? Coloca pra mim nos comentários. Ah, eu já fiz essa reflexão. Coloca pra mim nos comentários pra eu perceber se vocês têm essa noção de que é importante modificar a minha postura frente à vida. e também a minha rotina. A minha rotina, pra quem tem ansiedade, por exemplo, a ansiedade é uma condição, né? É um estado psicológico e também entra a parte fisiológica que vai ser caracterizado por preocupação, tensão muscular, nervosismo, medo, um medo intenso, desproporcional, uma preocupação muito grande. Então, normalmente isso é acompanhado com sintomas físicos também, que é a palpitação, que é o coração acelerado, sudorese, tontura, dificuldade de respiração. Então, a pessoa começa a ter vários sintomas por conta da ansiedade elevada. Mas a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, porque a ansiedade eu posso ter isolado, ou passar por um estresse pós-traumático, uma situação de trauma, onde aconteceu uma coisa muito grave, eu me assustei muito, fiquei com muito medo, isso pode me gerar momentos de ansiedade. Agora, um transtorno de ansiedade já é diferente. Por quê? Porque teve a intensidade, a frequência, o quanto isso me impactou. Então, isso é importante a gente perceber. E é isso que a gente pode corrigir na questão dos transtornos de ansiedade. Que daí entra a questão da ansiedade generalizada, que é o TAG, a fobia social. Então, para quem tem dificuldade para sair de casa, porque a ansiedade foi limitando tanto, que eu fico com medo do que o outro vai pensar. Eu fico com medo da pessoa me achar estranha. Eu fico com medo de conversar, de me comunicar com as pessoas. Imagina o que a pessoa vai pensar de mim. Ou, às vezes, eu me achar estranha. Ou, enfim, são vários os pensamentos que polvoam a mente de quem tem ansiedade social. Tá certo? Então, é importante a gente perceber que transtornos de ansiedade tem vários. Entra nesse quadro de transtorno de ansiedade, o pânico, por exemplo. Que é o quê? Eu senti, eu ter medo das minhas reações do corpo. Que é o quê? Meu coração acelerou, eu já associo o quê? O que é o quê? Um infarto, alguma coisa. Tá acontecendo uma coisa muito errada comigo, e eu preciso de ajuda. Então, a pessoa acaba acreditando que isso é verdade, e ela foca nesses sintomas. A tendência, a crise, aumentar cada vez mais. Então, por isso que é importante a gente sempre ir avaliando. O que eu preciso mudar? Eu não aprendi a ser ansiosa da noite para o dia. Porque, lembra, ansiedade, que é normal da natureza humana, vai acontecer. Todo mundo vai ter um episódio ou outro na vida, você vai ter ansiedade. Mas, ela te limitar, aí já entra um transtorno de ansiedade, que é quando ela começa a me limitar. Então, ela não veio uma vez, ela veio várias vezes me visitar. Então, eu já tive vários episódios de ansiedade, várias crises de ansiedade, e isso começa a me atrapalhar. Então, por isso que é bom a gente fazer essa diferenciação, porque as pessoas falam, ah, eu quero terminar com a ansiedade. A gente não tem como fazer isso. Agora, a gente tem como entrar na remissão de sintomas. Ou seja, esse sintoma que atualmente te atrapalha, você pode aprender a lidar com ele, para ele não ser um problema mais para você, na sua vida. Você aprender a lidar com isso, aprender a não ter medo, a se sentir mais segura com você mesmo. Então, por isso que é importante a gente ir diferenciando, para a pessoa ter mais segurança, ter tranquilidade. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Coloca nos comentários. Oi, Francisca. A Francisca colocou assim, eu sou muito insegura. Isso é ansiedade? Sim, é um dos pilares da ansiedade elevada, que é uma ansiedade que me atrapalha a insegurança, porque ela faz a gente duvidar da gente mesmo. Será que eu dou conta? Ah, isso é muito difícil para mim. Ah, eu acho que eu não consigo. Sempre a pessoa acaba distorcendo a imagem que ela tem. Ela sempre vê o outro, aí entra na questão de comparação, porque começam a acontecer distorções cognitivas. O que é isso, distorção cognitiva? É a lente que eu uso para ver o mundo. Então, eu começo a ver, me ver com mais defeitos do que realmente eu tenho. E daí, quando eu foco no lado negativo, o que mais vai acontecer? Lembra? É igual uma lanterninha. Quanto mais eu vou iluminando ali, mais coisas eu vou enxergando. Então, onde foca, aumenta. Se eu aumentar nas minhas dificuldades, eu focar nas minhas dificuldades, mais elas vão aumentar. Os sintomas. Observa, se você focar nos sintomas, você começa a entrar em desespero. Por quê? Porque você focou. Aí, a tendência é aumentar. Por isso que sempre a técnica é o quê? Tira o foco dos sintomas, que daí você vai conseguir lidar melhor com isso. Tá certo? Então, por isso que eu digo que para vencer a ansiedade, é o quê? É eu mudar a minha postura frente à vida, frente às situações, à minha rotina. Então, por exemplo, perante à vida, como que eu me vejo? Como que eu vejo as pessoas? Como que eu vejo o mundo? Se eu começar a interpretar como tudo é perigoso, eu vou ver a minha realidade extremamente perigosa. E não vou querer sair de casa por quê? Porque tudo é perigoso. Aí, tudo vai combinando para quê? Para fechar, porque a distorção é assim. Ela vai distorcendo as coisas, ela vai distorcendo a realidade para eu acreditar que aquilo é verdade. Então, é importantíssimo a gente aprender a lidar. E a distorção vem de que forma? Ela vem através de quê? De pensamentos, a forma que eu estou vendo as coisas, começa a ter pensamentos, visão túnel, começa a ver só aquele tipo de situação que vem a confirmar o que eu estou pensando. Então, o que que acontece? Pode ser uma armadilha. Se eu vejo o mundo como perigoso, eu tenho que modificar isso. Tá certo? Eu tenho que trazer mais o quê? Realismo. Trazer para a realidade. Quando eu trago para a realidade, eu começo a ver dentro da minha vida, da minha história de vida, porque cada um é diferente um do outro. Dentro da minha história de vida, aquilo é perigoso? Qual é a possibilidade? Qual é a probabilidade? Quando mais eu me aproximo da realidade, melhor eu vou ficando. Porque eu vou aprendendo a lidar com ela. Então, tá certo? A Cláudia colocou assim, Oi Cláudia, bem-vinda. É um prazer ter você aqui, todos aqui. Como eu faço para tirar o foco? Olha, existem várias técnicas para a gente aprender a tirar o foco, Cláudia. Mas uma delas, tem várias, né? Mas tem técnicas que você, tem aquela dos sentidos, que é 5, 4, 3, 2, 1. Todo mundo já ouviu falar dessa técnica, que é o quê? Olha para o ambiente. Então, 5 coisas que eu estou vendo. Começa a olhar. Tem gente que só olhar não funciona, essa técnica. Então, escreva. Porque daí você está usando outro sentido, que é o quê? Você está prestando atenção. Você tem que usar outras formas de você conseguir prestar atenção, não no sintoma, prestar atenção em qualquer outra coisa fora de você, para diminuir a crise, para diminuir o sintoma. Então, 4 coisas, 4 sons que você está ouvindo. Então, você vai ter que parar. Parar para ouvir. Aí, você pode escrever. Se só ouvir não vai funcionar, deixa eu escrever. Então, 5, 4, 3. 3 coisas que eu posso pegar. Ah, cheirar. Tem alguma coisa que você pode cheirar perto de você? Qual o cheiro disso? Borracha? É um perfume? Alguma coisa que você possa cheirar. Duas coisas que você pode... O que mais? É o tato, o paladar. Uma que você pode comer e a outra pegar. É o que você pode fazer. Então, a gente vai usar os 5 sentidos. Ver. 5 coisas que eu vou ver. 4 coisas que eu vou pegar. 3 coisas que eu vou ouvir. 2 coisas que eu vou... Apalpar ali. E uma coisa que eu posso comer. Qual é o gosto daquilo na minha boca? Então, isso já ajuda. Por quê? Porque você vai estar tirando o foco de você. Ah, não. Essa técnica para mim não funciona. Beleza. Se ela não funciona, você pode usar uma outra técnica que é qual? De você olhar detalhes. Então, por exemplo, você vê uma bolsa de alguém na rua. Você teve uma crise na rua ou começou os pensamentos muito fortes na rua. O que você pode fazer? Você pode olhar. Nossa, eu vi a bolsa da pessoa. Bonita aquela bolsa. O que você está vendo de detalhes naquela bolsa? Começa a explorar detalhes. Quando você explora detalhes, você está focando e você está parando de olhar para o que você está sentindo. Você está parando de alimentar aquele medo. Parando de alimentar aquela insegurança. Porque você está focando em outro objeto. Você pode focar. Ah, eu estou com o celular. Eu estou com o fone de ouvido. Eu pego o fone de ouvido ou coloco a música no celular e começa. Quais são os instrumentos que eu estou escutando? Essa batida é boa? É interessante? Ou seja, eu pego elementos do ambiente e começo a destrinchar. Eu começo a prestar atenção. Eu gosto desse ritmo? Eu não gosto. Qual é o nome desse cantor? Ah, deixa eu pesquisar aqui. Não estou lembrando. Ou seja, você se envolve naquela situação. Isso ajuda muito a você tirar o foco. Você pode ajudar a tirar o foco também. Uma das coisas que você pode fazer é o quê? Colocar um vídeo engraçado. O vídeo engraçado faz a gente prender a atenção. Então, são situações que você vai se conhecendo e você vai vendo o que vai adaptando a você. O que você vai tendo mais facilidade. Faz sentido? Coloca para mim se ficou mais fácil para você. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários que eu não estou vendo. O que fica mais fácil para você. Mas o importante é você se conhecer. Quando você se conhece, você sabe o que funciona para você e o que não funciona. A Rafaela colocou assim. Todos os dias pela manhã, eu estou entrando em desespero. Eu fico sozinha no trabalho e começo a sentir um monte de coisas. Acho que vou morrer porque eu estou só. Não consigo ficar sozinha. Busca, Rafaela. Uma das coisas que é importante você refletir é o quê? Buscar por que essa interpretação de que estar sozinha é um problema. Porque é uma insegurança extrema. Agora, o porquê dessa insegurança? O que faz você pensar que você estando sozinha, você é indefesa? É como se você se sentisse desamparada. Essa reflexão, ela é importante. Por quê? Porque você vai perceber que às vezes estava só no modo automático. Hoje eu passei em uma atividade até de força interior. Lá eu coloquei, eu tenho anotado aqui, cada atividade do dia. E lá justamente era o quê? Faz uma lista de qualidades que você tem. Por que você não foca nas coisas de qualidade que você tem? Por exemplo, coisas que você faz, que você é boa, que faz com que você comece a confiar mais em você, que você não está desprotegida, que você não é o tipo de pessoa que você está pensando, porque talvez você está pensando que você é muito fraquinha, que você é muito indefesa. É uma distorção da realidade. Quando você foca em você, no que você é capaz, na tua história, até hoje, como que você, como foi a sua história, você vai começar a descobrir coisas maravilhosas, tudo é informação. por mais que tenha passado por uma infância difícil, porque eu não conheço a sua história, mas geralmente, a gente, todo mundo que vem de baixo, tem o quê? Situações que teve que passar por muita coisa nessa vida. Só que isso tudo é aprendizado. Valorize isso, valorize a sua história. Então, é importante você o quê? Olhar para você e validar você mesmo. E isso vai te ajudar o quê? Por que eu estou em desespero? Não faz sentido eu pensar em desespero quando eu me vejo como eu realmente sou? Então, talvez, falta isso. Faz sentido? Coloca para mim, Rafaela, nos comentários. Será que você está vendo você como você é? Ou você está vendo você pequenininha e a ansiedade e os problemas? Porque a gente, normalmente, na ansiedade elevada, a gente começa a criar situações, cenários, de possíveis problemas que podem acontecer. E aí, eu fico imersa nisso. Eu fico tão envolvida, achando que aquilo é real. e já resolvendo os problemas, mas eles nem aconteceram. A gente vai entrando numa sintonia de problema, mas ele nem aconteceu. Acontece isso para você? Coloca aí nos comentários se isso acontece com vocês. Começa um pequeno trailer. Chamou a atenção de vocês quando você vê que você está imersa naquele pensamento e já chorando, acreditando que tudo é verdadeiro. Isso acontece na cabeça de todo mundo, não só da pessoa ansiosa. Só que se a gente se deixar levar por aquele pensamento, primeiro eu tenho que filtrar. peraí, qual a probabilidade disso que eu estou pensando acontecer? Por quê? Porque só acontece aqui. E aqui é tão real que a gente se confunde entre o real e o imaginário. O real é o que dentro da minha realidade é capaz de acontecer. Entende? E quando você começa a ver nossa, não, viajei. Isso acontece comigo. Às vezes a gente fica no modo automático, porque é normal a nossa atenção flutuar ao longo do dia. ninguém está atento o tempo inteiro. A gente acha que a gente está atento, mas não. A gente se depara com certas emoções e daí você vai ter que aprender a gerenciar essas emoções. Que é o quê? O que essa informação está me trazendo? Ah, me deu uma insegurança. Por quê? Por que eu me vejo pequena? Por que eu me vejo indefesa? Por que eu me vejo nesse patamar do meu problema ser maior do que eu, sendo que eu tenho capacidade para resolver? Então, é uma forma diferente de você se ver. Por quê? Provavelmente você está se vendo. É uma baixa autoestima que faz você não acreditar e não confiar em si mesmo. Ou seja, se aparecer um problema, não vou dar conta de resolver. Tá certo? Então, reflita sobre isso que vai te ajudar demais a mudar isso. Porque as respostas, gente, vão aparecendo. Quanto mais vocês começarem a questionar vocês os pensamentos, não acreditar que todo pensamento é verdadeiro, já a mudança começa. Vocês viram que mal começou a nossa live e as pessoas já começaram a trazer o quanto que está melhorando a minha vida, o grupo. Por quê? Porque você começa a ter intenção. A minha intenção é o quê? É buscar a minha tranquilidade e a minha alegria. A alegria de quê? De estar feliz, de estar viva. E daí sim, eu buscar alcançar os meus sonhos. Mas primeiro, eu tenho que pôr uma intenção no meu dia. Quando eu coloco uma intenção no meu dia, eu já freio de primeira. Que é o quê? Eu já freio que um dos sintomas de ansiedade é eu pensar lá no futuro que o pior está por vir. Eu já começo mudando isso. Não, o melhor está por vir. Colocar na cabeça, o melhor está por vir. Durma pensando nisso. Quando você dorme pensando nisso, você já acorda diferente e não é o primeiro dia, não é o segundo dia. Às vezes vai meses, assim, para a pessoa começar a mudar e falar, não, gente, o melhor está por vir. E eu quero esse melhor. Eu estou aberta para mudanças positivas. Quando eu me abro para isso, as coisas começam a acontecer. Por quê? Simplesmente, eu tirei o foco da coisa negativa e coloquei na coisa positiva. Está vendo que tudo é uma questão de foco? Se a gente parar para analisar, tudo é uma questão de foco. Coloca nos comentários o que vocês estão achando, se está fazendo sentido ou não. Quero interagir com vocês. Está certo? A Rosilene falou que faz sentido. A Rosilene falou que sim. A Rafaela também. A Cláudia. A Vera falou que boa noite, boa noite. A Jane colocou assim, no caso da TAG, por onde começar a tratar? Procedimento é o mesmo. Mudança de interpretação e depois colocar as técnicas em prática. E eu vou falar um pouquinho disso hoje. para quem está no grupo, não sei se você está no grupo, Jane, no grupo gratuito do WhatsApp. Lá eu sempre envio, deixa eu ver se ela vai responder que tem um delay aqui. Lá eu sempre coloco conteúdos para todos os dias para as pessoas terem uma intenção no dia e trabalhar aquilo naquele dia. Para o que? Fazer um treinamento para o seu cérebro que o melhor está por vir e que você vai superar e melhorar a ansiedade. Deixa eu ver se ela respondeu. Não, não está. Então, entra lá. Depois eu vou colocar o link. Eu acho que já tem o link na descrição desse vídeo que é do meu WhatsApp que eu passo as instruções como você faz para entrar. Ele é gratuito, só paga a inscrição de R$10 para você ter o acesso ao grupo. Mas é uma única vez esse preço só para a pessoa ter acesso. E é porque a gente realmente quer pessoas comprometidas no grupo para melhorar, né, gente? Então, por isso que ele é fechado. É só para mim enviar conteúdos, enviar vídeos que eu acho que vai agregar na vida de vocês. Então, é para isso. É para melhorar mesmo. Então, por isso que é bacana se você puder participar. As pessoas estão trazendo depoimentos que está sendo maravilhoso. E essa é a transformação, gente. Vocês conseguirem perceber que vocês vão superar a ansiedade a partir do momento que você tem uma intenção para isso. E começa devagarzinho. Todos os dias fazer... Todos os dias fazer aquela atividade. É treino e repetição. É simples. É só treinar e repetir. E naquele dia você já vai ver nossa, eu estou começando a ficar melhor. Eu estou focando em outras coisas. E daí você começa a perceber que é possível. Aí você se torna mais confiante e cada vez vai melhorando mais. Tá certo? Gente, se está sendo interessante deixa o like no nosso vídeo para ajudar a fortalecer o canal. Convide outras pessoas para a gente ajudar mais pessoas a reduzirem a ansiedade. Compartilha depois a live nos grupos que vocês fazem parte. Tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espera aí que eu converso aqui. A Giane colocou assim no caso da TAG por onde começar a tratar? Então, interpretação. Mudar a sua interpretação. Que o mundo é perigoso. Que tudo... A pessoa às vezes vicia em problema. Se ela não tem um problema ela caça um. Então, é importante a gente perceber que isso é característico da TAG. transtorno de ansiedade generalizada. E que a pessoa precisa o quê? Desarmar. É como se ela estivesse armada como se ela estivesse preparada para a guerra o tempo inteiro. Não. Calma. Relaxa. Busca. Técnica de respiração. Técnica de relaxamento. Mas não deixa. Para quem tem TAG e para quem tem... Para qualquer tipo de transtorno de ansiedade. Gente, desde uma leve até um pânico que a pessoa acaba indo para o hospital de tão forte que é a crise. que tem pessoas que vão para o hospital. Aí chega lá então é ansiedade. Tem gente que passa muito mal. Não deixa de fazer as técnicas. Faça as técnicas só que não faça a técnica só quando você está em crise. O dia que você não estiver em crise coloca isso como hábito na sua vida. Uma rotina na sua vida. Por quê? Quando você coloca rotina na sua vida de fazer técnica de respiração um dia ou de relaxamento ou uma pausinha só para respirar você vai condicionando o seu corpo que se tiver uma crise primeiro que você já vai eliminando as crises que poderiam existir você já vai eliminando por quê? pelo hábito de parar 3, 5 minutos. Eu estou colocando alguns áudios que o dia que eu tenho mais tempo aí eu consigo gravar para vocês rapidinho um áudio para vocês relaxarem aí eu aproveito e já faço relaxamento fazendo relaxamento para vocês eu já aproveito e faço ou seja eu passo pela experiência e envio para vocês por quê? Porque é aquele minutinho que você relaxa e você vai se conectando com você é isso que vai fazer a pessoa melhorar porque a pessoa com TAG transtorno de ansiedade generalizada ela fica apilhada ela fica hipervigilante o tempo inteiro é como se o centro da vida dela fosse problema preocupação medo insegurança tudo é instável então é buscar reduzir o controle eu não tenho o controle total das situações entende? então a gente precisa entender que controle total nós não temos mas nós temos o controle parcial da vida é um planejamento do que eu quero o que eu vou fazer o que eu vou realizar e é sobre isso que nós temos controle que nós vamos trabalhar para ser o que? assertivos faz sentido? a Cláudia colocou assim doutora é verdade que a academia ajuda mesmo? sim Cláudia ajuda só que o que acontece a academia muitas pessoas que tem ansiedade elevada elas não procuram fazer academia por quê? porque eu escuto isso na minha prática profissional coloca depois até é legal a gente perceber eu não sei se eu consigo fazer enquete aqui eu nunca tentei tá? depois eu vou olhar se eu consigo fazer tem pessoas que com ansiedade elevada que ela começa a sentir ah não parece que o coração acelera e eu acho que eu vou ter crise então a pessoa ela fica achando que ela vai vai entrar numa crise mas na verdade o coração dela acelerou ela ficou ofegante por conta do exercício e não por conta da crise normalmente as pessoas associam isso e por isso que a pessoa não faz entendeu? deixa eu arrumar aqui então é importante a gente perceber isso quando isso acontece é por quê? porque a pessoa associou e ela fica com medo quando ela fica com medo ela para e fala ah não eu fui por isso que eu desisti não quero ir na academia porque eu fui e comecei a passar mal não isso é sedentarismo a pessoa não fazia exercício ela começa a fazer você acha que o corpo não vai sentir? vai vai sentir então é importantíssimo a gente entender tá certo? então eu trago isso por quê? são detalhezinhos gente que fazem toda a diferença por quê? você tá vendo que você vai ter mais segurança de ir pra academia e falar não eu entendi que na verdade esse aceleramento não é da crise e sim porque eu tô fazendo exercício então eu reduzo o ritmo a intensidade e depois eu continuo aí eu vou tendo resistência condicionamento no meu corpo aí eu não vou associar mais então eu já adquiri o quê? uma habilidade que eu já não fico mais com medo por quê? porque observa conhecimento você tem um certo controle desse conhecimento que foi adquirido ou seja na ansiedade a pessoa gosta de ter o controle assim é uma forma saudável de estar no controle se você parar pra analisar tá certo? então ajuda sim ir pra academia ajuda Cláudia a Rafaela falou que faz sentido caminhada ajuda ajuda Francisca ajuda sim acontece sim faz sentido Oi Bertolina boa noite bem-vinda como que você tá meu bem? a Bertolina colocou assim boa noite doutora Tejada quase não consigo ai que bom que deu certo hoje fico feliz Cantinho dali colocou assim ansiedade faz a gente sofrer muito a gente vive em alerta não é fácil eu estou tentando pensar mais positivo mas quando vejo já tô pensando negativo de novo mas vou conseguir vai sim então o que que acontece deixa eu te explicar com relação a isso quando a pessoa tá com ansiedade elevada ela já tá naquele como se fosse um treinamento tá? a gente vai acostumando a pensar negativo quando você vê você já tá pensando negativo de novo então a proposta é o que? buscar assim como você buscou de forma inconsciente não foi porque você quis que às vezes as situações começaram a acontecer de forma negativa na sua vida e você começou a falar meu Deus mas agora é só isso só coisa ruim e daí você focou nisso então é perceber que é um treinamento realmente pra você pra você olhar e falar não eu vou pensar positivo mas não é um positivismo tóxico não é às vezes eu olhar e falar é deu ruim mesmo é aprendizado eu aprendi uma maneira de fazer diferente eu não vou fazer mais desse jeito eu entendi que eu vou ter que fazer de outra forma isso é maturidade sabedoria sabedoria é quando você olha e às vezes a pessoa você vê a pessoa errando você fala eu não preciso passar por aquele erro eu vi que daquele jeito não dá certo então eu vou fazer de um jeito diferente a proposta do nosso encontro é justamente fazer isso é dar algumas dicas pra quê? pra pessoa melhorar mais rápido porque às vezes quem tem acesso a terapia é muito mais fácil por que elas melhoram mais rápido? porque elas pegam essas pinceladas que a gente entrega pro cliente pro paciente agora quem não tem acesso então o meu propósito é justamente compartilhar com vocês esses detalhes que eu vejo que faz muita diferença uma rotina rotina de bem-estar e não é o que é meia hora uma hora perdendo com isso não porque não é perder também né gente é investimento mas na nossa correria eu sou mãe tenho duas filhas né tenho marido então a gente é corrido e eu tenho trabalho e tenho os grupos que eu trabalho então o que que acontece a gente não tem tempo então nós precisamos otimizar esse tempo pra isso eu preciso ter o que aqui tem que tá bem então eu tenho que fazer pausas pra desacelerar observa que a nossa rotina faz a gente acelerar muito faz sentido isso a rotina de vocês fazem vocês ficarem aceleradas isso é um gatilho mas como é que você desarma esse gatilho parando os 5 minutinhos parando os 3 minutinhos e daí você vai pegando gosto quando você vê 15 minutos pra você é uma alegria eu medito todos os dias gente de domingo a domingo como se diz né de domingo a domingo eu medito 15 a 20 minutos todos os dias mas já faz anos é um estilo de vida que eu tenho então você evita ter ansiedade elevada pode ser que você tenha episódios ansiosos mas é mais difícil você desenvolver um transtorno do pânico uma tag ansiedade generalizada transtorno de ansiedade generalizada por quê? porque você vem salpicando ao longo da sua semana momentos leves momentos agradáveis momentos prazerosos ah mas eu escuto muito isso tá ah mas eu acho que pra mim é muito difícil fazer uma meditação sim gente a pessoa não vai de primeira gostar daquilo por quê? porque a dificuldade de concentração existe a dificuldade de parar e ficar aqueles minutinhos por isso que é treinamento por isso que de vez em quando quem tá no grupo sabe eu coloco um audiozinho de três minutos um audio de cinco minutos pra quê? pra ir a pessoa acostumando se fosse vocês eu fazia isso todos os dias mesmo um dia que às vezes não dá tempo de eu colocar né porque o propósito é um conteúdo tem vezes que eu coloco dois, três conteúdos por dia mas é o quê? pra vocês irem salpicando ao longo da semana momentos prazerosos ter um momento pra você ficar alegre pra você se sentir bem aumenta esse bem-estar na sua rotina e isso vai te ajudar a superar a ansiedade isso vai te ajudar a vencer esse sintoma de ansiedade faz sentido? deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos comentários aí a Cláudia colocou assim não consigo meditar o que eu faço é treino tá Cláudia devagarzinho você vai aprendendo é treino e repetição então é devagarzinho por isso que eu falo ah não consigo três minutos faz com um minuto e vai devagarzinho tá certo? você vai ver que vai vai dar certo sim é só você ter paciência com você pessoas ansiosas não tem paciência com elas mesmas muitas vezes ela tem paciência com o outro mas não tem consigo mesmo como que você vai ter que é o que eu falei hoje sobre força interior como que você vai trabalhar desenvolver a sua força interior se você não cuida de você se você não olha pra você se você não valida os seus sentimentos pra você mesmo tá certo? então é importantíssimo a gente começar a olhar e ter paciência com a gente eu só tenho paciência com o outro quando eu tiver comigo porque às vezes é só de fachada minha paciência pro outro é porque imagina o que o outro vai pensar então eu coloco aquela cara de paisagem e finge que eu tô tendo paciência mas realmente quando eu tenho paciência é porque eu aprendi também a desenvolver em mim essa paciência essa tolerância uma das coisas que ajuda a vencer a ansiedade e daí entra o pânico entra a TAG transição de ansiedade generalizada é o que? eu perceber que eu tenho que tolerar o desconforto eu tenho que treinar o meu cérebro que mesmo ansioso eu vou sobreviver ele precisa entender que mesmo ansioso ele vai sobreviver e isso é o que? treino e repetição tá certo? então coloca ali pra mim gente tá fazendo sentido? deixa seu like muitas pessoas estão passando pela nossa live peço que ajude a fortalecer o canal depois vocês compartilham com outras pessoas nos grupos que vocês fazem parte pra ajudar outras pessoas a pegarem essas coisas que às vezes as pessoas não falam esses detalhes que passam despercebidos agora a Cláudia deixa eu ver se a Cláudia colocou a Bertolina colocou gratidão por tudo que bom o Eduardo falou sim doutora com certeza faz sentido a Fabiane colocou assim Fabiane qual o melhor horário pra se fazer uma meditação? primeiro não existe o melhor horário o melhor horário é o que você tem disponível ah mas eu tenho todo dia então o dia todo eu tenho disponibilidade faça à noite faça à noite ou de manhã muitas pessoas já tem a prática de fazer de manhã logo que acordam se você tem essa disponibilidade ótimo agora pra pessoas que tem geralmente eu falo à noite por quê? porque você vai desacelerando se preparando já aproveita e faz uma higiene do sono por tabela né você já aproveita e faz a higiene do sono meia hora antes já vai desacelerando já vai arrumando um lugarzinho tranquilo pra fazer a meditação ah não pra mim no final a noite é mais difícil então faça de manhã quando acorda se não é o horário que você tem disponível tá certo? não tem um horário específico muitas pessoas já são favoráveis no começo da manhã pra você já dar uma intenção bacana pro seu dia outros já fazem à noite eu tenho tempo de fazer à noite então é meia hora antes de eu ir dormir que eu paro e vou desacelerando desacelerando e consigo fazer tá certo? a Raquel colocou assim gente falta a Erika hoje falta mesmo ai ai deixa eu dar mais uma olhadinha nos comentários isso mesmo gente a Bertolina colocou assim eu estou bem graças a Deus e as suas técnicas que bom fico feliz e é assim mesmo que a gente vai aprendendo a lidar gente não é não é muitas pessoas querem mudar da noite pro dia não é assim nós temos que ter consciência que a pessoa não desenvolveu ansiedade do nada teve alguma situação que colocou ela por quê? porque a ansiedade limita tanto tanto que faz a pessoa falar gente como que eu deixei isso acontecer é muito sutil a pessoa ela vai renunciando algumas coisas e quando ela viu ela já se limitou e começou a perder oportunidade começou a ficar com tanto medo por quê? porque focou demais e passa assim quando você viu nossa eu já estou nessa situação tá certo? a Cláudia colocou assim estou adorando a sua live que bom que bom fico muito feliz é um prazer ter você aqui então continuando o nosso assunto né de como vencer a ansiedade é um outro tópico é o que é o que a gente colocou no grupo que nós trabalhamos olha os tópicos gente eu até anotei aqui os tópicos que nós trabalhamos no grupo ao longo da semana sete dias nós trabalhamos de terça passada até hoje nós trabalhamos e eu vou falar um pouquinho de cada um pra vocês lembrarem e entenderem o porquê o porquê de cada tópico o que que ele impacta na ansiedade então teve o lembrete dos pensamentos negativos os pensamentos negativos pessoa ansiosa tem muito pensamento negativo então o que que acontece nós temos em torno de 60 ou 80 mil pensamentos você imagina se eles estiverem negativos eu começo a passar trailer na minha cabeça de filminhos de situações que podem dar errado como que eu vou ficar bem como que eu vou conseguir lidar com essa situação a pessoa fica realmente prejudicada o dia dela por quê porque ela vai acreditar em todo e qualquer pensamento que vem na cabeça e nem todo pensamento prevê o futuro e nem todo pensamento é real só vai ser real baseado na sua realidade na sua vivência porque o que que acontece muitas pessoas podem pensar mas pode acontecer concordo pode acontecer qual é a probabilidade quando você puxa a matemática traz junto esses elementos fazem com que você comece a analisar é verdade pode acontecer mas é tão baixa a probabilidade que não sei não se dá certo sim é exatamente isso porque isso vai fazer com que você comece a analisar é por que que eu tenho que pensar então que o pior está por vir ah porque pode acontecer então pode acontecer também de você melhorar então é a visão que a gente tem da situação que vai mudando então é importantíssimo para vencer a ansiedade o que que a gente tem que fazer modificar então entender como os pensamentos negativos funcionam eles vêm para proteção se eles vêm para proteção primeiro eu tenho que falar peraí deixa eu dar uma olhada no ambiente onde eu estou comecei a ter muito pensamento negativo faz sentido esse pensamento o que que ele me ajuda ele me ajuda ou me atrapalha olha o filtro estou fazendo com vocês agora o filtro esse pensamento me ajuda ou me atrapalha ele pode acontecer na minha realidade tá e se acontecer o pior de tudo eu vou suportar isso que eu estou pensando de ruim acontecer mesmo exatamente como eu pensei eu vou suportar eu vou sobreviver por quê? porque daí a gente vai vendo que a gente vai caindo na historinha a mente da gente adora contar historinha e a gente cai normalmente nas historinhas a gente acaba caindo naquelas historinhas achando que é verdade só vai ser verdade se você acreditar que quem direciona a sua mente não é você você tem essa autonomia então por isso que é importante entender o pensamento negativo ele vem de forma automática ele vem na nossa cabeça só que do mesmo jeito que ele vem se você não der muita bola pra ele ele vai embora então é perceber o quê? questionar filtrar avaliar aquele pensamento às vezes eu não vou conseguir fazer isso no primeiro momento por quê? pra isso é treinamento por isso que eu venho falando pra vocês questiona traga pra realidade por quê? cada vez vai ficando mais fácil por conta da prática toda vez que você ficou nervoso ansioso você começar a ter um diálogo interno que é você conversar com você mesmo entender o que se passa na sua cabeça entender o porquê que você tá assim vai ficando mais fácil e você vai reduzindo as crises de ansiedade as crises de pânico por quê? porque você começa a ter compaixão você começa a olhar pra você com carinho com amor e fala não eu preciso me ajudar como que eu me ajudo? primeiro lidando melhor com você deixando de ser extremamente crítico e isso vai ajudar a reduzir muito a ansiedade vocês estão parando de ser críticos? coloca pra mim nos comentários se vocês estão deixando de ser tão críticos é importante vocês avaliarem isso então o primeiro lembrete foi sobre isso sobre pensamentos negativos e não adianta o pensamento ele não vem sozinho vem junto com ele quem? a emoção e a emoção vem pra quê? pra um é fisiológico não tem como barrar uma emoção eu tenho como trabalhar no comportamento que é o que eu faço com isso beleza senti o impacto da emoção que é fisiológico o cérebro liberou aquela substância adrenalina noradrenalina cortisol o que eu vou fazer com isso? o impacto disso no meu corpo a sensação não vai ser muito boa então o que eu vou fazer com isso? eu posso identificar e corrigir é assim que se vence a ansiedade não eu desesperar paralisar então é importantíssimo tá certo? não se render aos pensamentos a mente muitas vezes mente pra gente então coloque uma intenção filtre os seus pensamentos que aí realmente ajuda bastante tá certo? aí outro lembrete é o que? como que a gente vai romper o ciclo da ansiedade que entra a falta de confiança as distorções de quem nós somos hoje a gente começou a falar um pouquinho de distorção também né? a gente começou a falar hoje sobre quanto que a distorção ela atrapalha a nossa vida por quê? porque faz a gente ter uma visão diferente de quem nós somos e eu começo quando a minha visão tá distorcida eu começo a me ver pequena incapaz o outro sabe mais do que eu começo a me comparar geralmente quando eu me comparo eu nunca vou comparar com quem tá abaixo de mim e sim com quem tá acima pra eu me sentir mal só que de forma inconsciente eu não percebo que eu estou fazendo isso mas aí eu me sinto mal com isso então é perceber que eu preciso romper alguns ciclos da ansiedade eu preciso entender que eu tenho que aumentar a minha confiança em mim mesma tirar as distorções de pensamento a distorção de quem eu sou da minha capacidade que isso vai fazer com que eu consiga lidar melhor tá certo? nós também trabalhamos o impacto das emoções a emoção ela vai trazer informação e como a a emoção ela traz uma informação a gente tem que perguntar mas por que que eu tô assim? eu me sinto indefesa desprotegida desamparada qual a crença que eu tenho? crença é o que? o que eu acredito o que eu acredito qual o impacto do que eu acredito? faz sentido? acontece isso com vocês? vocês estão começando a ter esse movimento de se questionar? vocês estão trabalhando pra que essa ansiedade diminua? coloca nos comentários e coloca pra mim se vocês estão gostando da live se o tema tá sendo bom e eu quero sugestões pra próxima semana o que vocês acham? eu vou falar um pouquinho do que nós vamos fazer nessa próxima semana mas eu quero sugestões de vocês de temas que a gente pode fazer na live pode ser? é muito importante a participação de vocês deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários a cantinho dali falou assim gostaria de entrar no grupo como eu faço? vai na descrição desse vídeo minha querida e daí você olha lá que vai ter o link do meu whatsapp e daí você me manda uma mensagem e fala eu quero participar do grupo aí eu te passo as informações necessárias tá bom? a Bertolina colocou assim agonia o pensamento mas agora eu já deixo o pensamento passar já consigo fazer mais de 5 minutos todos os dias ai que bom insistir isso mesmo Bertolina a meditação técnica de respiração é devagarzinho a pessoa vai conquistando e é tão importante quando a pessoa conquista dê parabéns para seus micro avanços porque é assim que você vai percebendo que você vai melhorando você vai confiando em você isso ajuda demais mas você precisa validar você mesmo tá certo? a Francisco colocou assim Oi Francisco boa noite bem-vindo boa noite boa noite a todos boa noite doutora é normal quem sofre de ansiedade generalizada sofrer bullying dentro ou fora de casa o que fazer quando isso acontecer? olha muitas pessoas acham que Francisco que ansiedade é frescura que é falta do que fazer falta do que pensar ao contrário a pessoa pensa demais sente demais entende? então esse preconceito existe o que você pode fazer é olhar para essas pessoas que fazem isso e pensar ela não entendeu ela não sofre disso né? então é você cuidar de você e perceber que você vale muito que você é muito importante que você tem um diferencial porque a forma como você trata o outro você vai ser tratado então continue tratando bem essas pessoas e ignore siga adiante não pare para ficar olhando o que elas estão falando o que elas estão elas não passaram por isso muita gente que infelizmente faz isso acaba tendo ansiedade gente ninguém está livre de ter ansiedade elevada e sofrer com ansiedade por isso que é importante a gente entender e perceber que a gente pode sim melhorar então vamos semear amor vamos semear respeito a pessoa que não compreende está tudo bem cada um está num nível evolutivo tá certo? você vai fazer sua parte com quem quem entende você vai explicar quem não entende ok tudo bem também é assim que a gente vai fazer tá certo? se amar o importante é você se amar você se respeitar porque automaticamente o outro vai te respeitar então olhe para você não como uma pessoa sofrida porque as vezes a gente fala nossa por que eu estou passando por uma situação dessa? porque a ansiedade ela realmente judia das pessoas quando a pessoa tem transtorno de ansiedade judia demais então é você ter essa compaixão com você e não ficar compartilhando com todas as pessoas porque nem todos vão entender nem todos vão ter a maturidade nem todos vão ter o conhecimento você tem o conhecimento então foca em você e não no outro é a melhor forma de você lidar com pessoas assim respeitando mas sem dar muitos detalhes porque a pessoa não vai entender mesmo faz sentido vou anotar aqui que eu vi que as pessoas já começaram a falar que bom a Francisca falou eu estou amando o Eduardo colocou sim doutora construtiva live construtiva que bom a Bertolina falou que está muito boa a live a Sueli oi Sueli falou assim boa noite eu sugiro falar sobre agrofobia vou até anotar aqui agrofobia agrofobia é legal medo de locais abertos é legal a Sueli colocou doutora suas lives ajudam demais muito obrigada que bom então compartilhe com outras pessoas se você gostou a Rosilene colocou que está amando a Rafaela live maravilhosa gratidão a Stephanie colocou doutora é normal a pessoa com ansiedade não sentir a vontade de comer nada como diz o outro né Stephanie normal normal não é mas acontece com frequência tem pessoas que meio que trava entendeu parece que ela não consegue se sentir a vontade para comer pode ser que às vezes seja por um problema de constrangimento tem que interpretar e ir mais a fundo porque pode ser essa dificuldade de comer na frente de outras pessoas medo de passar constrangimento medo de se sujar passar vergonha medo do que o outro vai pensar medo do que se eu fizer barulho o que a pessoa vai sei lá me ver de forma diferente então observa que vai depender muito da sua interpretação então quando a pessoa ela não se sente à vontade para comer perto de outras pessoas pode ser que tenha uma ansiedade ali tipo uma fobia social que é o que uma preocupação demais com o outro o que o outro vai pensar a interpretação do outro com relação a mim ou às vezes eu fiz até um vídeo falando sobre isso que é pessoas que tem ansiedade elevada parece que tem um bolo na garganta e ela não consegue se alimentar mas não é nem na frente dos outros não consegue mesmo ela começa a ter essa dificuldade quando está com mais ansiedade que o normal aí ela tem dificuldade de engolir parece que tem um bolo aqui na garganta então tem pessoas que sentem mal por conta disso tá certo deixa eu dar mais uma olhadinha Oi Erika você apareceu que bom todo mundo já estava as pessoas falaram assim gente cadê a Erika a Erika está fazendo falta bom demais Erika que bom que você está aqui boa noite doutora como saí para resolver um problema fiquei fraca quase que não saía mas consegui doutora porque como quando saio me dá um desespero tento tirar o foco mas fico assim estou também toda tensa beleza entendi o que você quis dizer então o que que acontece Erika a sua interpretação com relação a sair de casa que deixa você como você falou aqui em desespero provavelmente você está interpretando que você vai passar mal na sua cabeça é verdade que você vai passar mal então o que que acontece nem chega a passar mal necessariamente para ir você já passa mal antes então você já decretou para você mesmo que vai passar mal então o pior está por vir não o pior já chegou essa interpretação então o que que nós podemos fazer começar a mudar começar a acalmar você você tem uma técnica do abraço borboleta vocês viram que tem no meu canal aqui no canal o abraço borboleta é muito legal esse que fala sobre é uma técnica para reduzir a ansiedade está assim o nome se vocês quiserem vocês me façam façam um comentário depois de terminar a live que vai ficar registrado o comentário que daí eu envio o link desse vídeo e ele fala muito disso de você se acolher de você conversar você aprender a se acalmar está tudo bem então eu sugiro faça isso tem esse abraço de borboleta que te acalma você olha para você e fala peraí eu vou ter que sair mas eu vou me acalmar eu vou fazer com que eu preciso sair mas eu estou achando que vou passar mal não eu vou olhar os detalhes quando eu estiver saindo eu não vou focar no problema eu não vou focar no que pode dar errado eu vou focar em outras coisas que vão me deixar bem então isso vai fazendo com que eu aprenda a gerenciar essa emoção por quê? porque a pessoa com ansiedade ela já foca no que pode dar errado não foca nisso talvez você sem perceber está focando no desfecho final vou passar mal e não necessariamente é importantíssimo você avaliar isso tá certo? então na verdade você não está interpretando como pode acontecer de eu passar mal eu vou passar mal só que daí eu não preciso nem sair eu já estou passando mal só com o pensamento de sair então uma das coisas que você pode fazer me lembrei agora gente é o quê? faz todos os dias diariamente imagina você saindo de casa qual seria a sensação de você saindo de casa? coloca uma música instrumental ou de cachoeira ou uma música calma e daí você fica ali um minutinho pode ser um minutinho imagina como seria se eu fosse menos ansiosa nossa aí você fica ali viajando a nossa mente é muito fértil então você fica ali imaginando como seria eu sairia eu iria lá no centro aí eu ia pagar uma conta eu ia numa loja eu ia em outra o que eu ia fazer? eu ia conversar com um com o outro o que eu ia fazer? então comece a pensar por quê? porque talvez você nem está se permitindo fazer isso você não está nem vendo a possibilidade disso por quê? porque já vê catastrofização você já vê tragédia no decorrer de você ir para fazer uma atividade entendeu? isso é para tudo não só para a pessoa que trouxe a pergunta mas para todos que tem essa dificuldade de sair porque a ansiedade vai limitando de uma tal forma que a pessoa vai restringindo a saída como é o agrofobia que é o medo tá? e se eu passar mal na agrofobia e eu não tiver lugar para sair? eu não tiver ninguém para me socorrer? ou não ter um lugar estratégico para eu sair? ou não ter ninguém para me ajudar? então depende muito da visão que eu vejo de como eu vejo a situação fez sentido? a Kelly colocou o tema sobre o que aconteceu na infância que desencadeia transtorno na fase adulta ih, mas são tantos Kelly pode ser vários pode ser vários eu estou anotando aqui acontecimentos da infância interessante muito bem estou anotando bom a Rosilene colocou eu sinto muita fome mas à noite muita mesmo acho que é da ansiedade tem muitas pessoas Rosilene que tem realmente muita fome por conta da ansiedade tem sim tem outros que não então depende de cada caso é um caso ansiedade tem gente que fica ansiosa e precisa estar comendo mastigando ela tem que estar estimulando de alguma forma porque dá uma angústia uma agonia então tem pessoas que são assim busque momentos prazerosos à noite se é a sua dificuldade sugiro isso a Kery colocou assim boa noite Erika demorou já sinto sua falta todas as vezes olha que legal gente a Edilene estava sentindo sua falta também a Edilene colocou assim bem vinda Edilene sim as pessoas nunca entendem às vezes até deixa a gente falando sozinha não dá ouvidos gente eu sempre sugiro valorize você se o outro não entendeu tá tudo bem cada um tá num processo de evolução então o que a gente pode fazer cada um cuidar da sua vida você vai cuidar da sua vida tentar deixar o seu dia o melhor possível então foque em você em buscar melhorar o seu dia que com certeza você tá tirando muitos gatilhos de ansiedade elevada muitos gatilhos de pânico então quando você vê você já tá cuidando de você então foque em você quem não entende não entende a gente aceita e fala ok tudo bem mas eu vou cuidar de mim olha a Tati colocou dependência emocional legal Tati vou anotar aqui dependência emocional nossa já tem olha quantas já tenho três lives aqui prontas dependência emocional nossa vocês sabiam que ansiedade causa dependência emocional gente a ansiedade elevada causa dependência você sabe por quê porque a pessoa ela coloca geralmente o outro num pedestal quem direciona nossa eu deposito a minha vida na mão do outro e não nós temos que ter essa autonomia de gerenciar a nossa vida e na ansiedade eu me sinto incapaz então eu geralmente dou poder pro outro então eu tenho que ir no centro ah não eu só vou no centro se meu marido for ah não eu só vou sei lá pro trabalho se eu for de carona com tal pessoa se tal pessoa for comigo só vou no shopping se a minha amiga for então olha a dependência aí disfarçada tem gente que não consegue sozinha então é perceber o quê que realmente a gente acaba se deixando levar pelo pensamento acreditando que é verdade então eu acabo colocando outro num pedestal e me coloco aqui embaixo não me valorizando por isso que eu bato na tecla valorize você cuide de você por quê? porque isso ajuda a vencer a ansiedade por isso que nós trabalhamos também uma outra nós trabalhamos a técnica My Funes a técnica My Funes é o quê? Viva o momento presente é viver o momento presente quando você foca no momento presente você desacelera igual puxar o freio de mão você começa a desacelerar a sua mente acalmando mais por quê? porque você reduz a ansiedade com a técnica My Funes que são aqueles audiozinhos que eu envio no grupo foca no que você tá sentindo no aqui e agora a sensação do pé tocando o chão a sensação do seu corpo se você tá deitada na cama a sensação do seu corpo na cama qual é essa sensação? ou seja, você tá focando no aqui e agora isso ajuda muito a desacelerar reduzir a ansiedade tá certo? então ajuda demais a Josiane colocou que você tá amando Erika obrigada a todos a cantinho dali falou assim nossa doutora você é uma benção amando seus vídeos que bom gente que bom que vocês estão gostando eu tô gostando de fazer vocês estão gostando de assistir tá ótimo se puderem compartilhe com outras pessoas também ou coloca só um comentário quando você coloca um comentário já ajuda o algoritmo perceber que realmente aquele vídeo é bom ajuda outras pessoas ele começa a espalhar isso pra outras pessoas então isso ajuda você acaba ajudando outras pessoas que quem sofre de ansiedade começa a perceber o que? o quanto que isso é difícil se você acreditar em tudo que você pensa lembra pensamento negativo não vem sozinho ele vem junto a emoção e é a emoção que faz você acreditar naquele pensamento porque o cérebro não entra pra brincar ele entra pra fazer o negócio acontecer então se eu tenho medo vem o sintoma que é o que? vem o pensamento depois do pensamento vem a sensação que é o que? o meu cérebro ele dispara né ele dispara descargas hormonais ele vai jogar aqueles hormônios e daí o que eu vou fazer com isso? o que eu vou fazer com aquele impacto no meu corpo? aí é o que? eu vou acreditar naquilo que eu tô sentindo como verdade absoluta ou eu vou filtrar aqueles pensamentos e entender que aquele impacto que eu tô sentindo no meu corpo provavelmente é porque eu pensei que era verdade por isso que eu tô me sentindo assim tá certo? então é importantíssimo avaliar isso Francisco colocou assim doutora sua live tranquiliza bastante eu tenho mais uma pergunta por que eu não paro de pensar o que os outros pensam de mim? porque você tá focado no outro você não tá focado em você quando você foca no outro o outro é mais importante do que você você colocou o outro no pedestal não tira tira entendeu? é importante você avaliar o que? você tem que olhar pra você você tem que desenvolver você tem que prestar atenção em você pra você superar pra você se desenvolver superar as dificuldades né? superar os obstáculos da vida e buscar a sua felicidade buscar coisas que te fazem bem que te deixam com a saúde física emocional saúde psicológica bem então é isso que tem que ser focado em coisas que vão te agregar porque às vezes a gente perde tanto tempo em coisas que não vão agregar na nossa vida então é importantíssimo a gente trabalhar isso dentro de nós meu foco tem que ser eu porque quando eu estou bem eu ajudo outras pessoas isso não é egoísmo porque pessoas entendem errado quando você ah, vou olhar só pra mim não, calma egoísmo é quando eu só olho único e exclusivamente pra mim não, não é isso eu vou olhar pra mim vou cuidar de mim vou ter o auto-amor desenvolver esse auto-amor e esse auto-respeito observe que às vezes a gente não respeita a gente mesmo a gente respeita às vezes o outro mas não se respeita então por isso que é importante aí eu falei da questão da auto-compaixão no grupo falei sobre o comprometimento não deixa pra fazer técnica só quando você está com ansiedade o momento que você não está com ansiedade aí você tem que fazer mesmo pra condicionar seu corpo pra ele acostumar e mais rapidamente quando você precisar você começar a fazer o relaxamento você conseguir atingir o relaxamento que você espera e ser mais funcional aquele treinamento que você está fazendo então é importante isso pra você conseguir atingir seu objetivo não deixa pra fazer o treino de relaxamento técnica de respiração só quando está ansiosa faz antes tá certo? isso ajuda demais e a força interior desenvolver a força interior quando você desenvolve a força interior quando você começa a olhar pra você e validar tudo que você está fazendo ter orgulho de você errar gente todo mundo já errou agora a questão é não permanecer no erro vamos buscar melhorar vamos buscar buscar a nossa felicidade a felicidade que eu digo de coisa simples não é coisa grandiosa não porque tudo é uma questão de desenvolvimento quantas coisas que você já superou na sua vida para pra analisar todo mundo tem várias coisas que se orgulha que superou e lógico tem várias outras coisas que precisa ser melhorado mas eu só melhoro quando eu aceito quando eu aceito que eu tenho aquela dificuldade aquele problema eu aceito aí eu consigo buscar estratégias para superar e para vencer assim acontece também com a ansiedade tá certo? gente como que foi nossa live hoje? a Rosilene colocou assim doutora eu tenho mania de toda hora verificar a pressão arterial porque ansiedade insegurança né então assim o que vai mudar na sua vida se você ficar o tempo inteiro verificando a pressão você vai te deixar preocupada isso vai te deixar preocupada vai te deixar insegura vai piorar o seu quadro então foca em coisas prazerosas então essa informação te ajuda ou te atrapalha comece a filtrar isso aí você vai vendo que você vai buscar coisas que vão te agregar ao longo do dia lembra? salpicar coisas boas salpicar atividades prazerosas ao longo do dia ao longo da semana aí quando vem a ansiedade já não tá sendo tão forte quanto era antes e vai melhorando tá certo? a Vera colocou maravilhoso doutora a Josiane colocou verdade gente adorei estar aqui voou a hora já estamos a uma hora e seis minutos agradeço demais a participação de vocês se gostaram do nosso encontro hoje volta em semana que vem tá certo? espero vocês foi ótimo oi Mia me colocou assim hoje fiquei mais ouvindo aqui mas gostei doutora que bom fico feliz Stephanie foi muito foi muito abençoada por encontrar seu canal que bom fico feliz gratidão obrigada pela ajuda me falou Eduardo live abençoada que Deus abençoe sua vida a vida de todos nós até semana que vem a Edna oi Edna obrigada doutora obrigada Edna pela sua presença pela presença de todos vocês foi ótimo estar aqui vejo vocês converso com vocês todo dia pelo grupo e qualquer dúvida vocês vão trazendo me mandam no particular ou enviam no vídeo mesmo que eu vou respondendo vocês tá certo? gente boa noite pra vocês Bertolina Francisco obrigada pela presença de todos e até semana que vem às 19 horas tá certo? um forte abraço bom 11 horas oi oi a Obrigado.